Bom, maravilha! Vamos falar de Série A3 agora, meus amigos? Série A3, que é o contrário do que eu falei da Série A2, a Série A3 me empolgou mais, viu? A primeira fase da Série A3, na minha opinião, foi mais interessante que a primeira fase da Série A2. Jogos mais interessantes, jogos mais equilibrados, mais histórias na Série A3 do que na Série A2, na minha opinião. O líder da Série A3, que foi a portuguesa instantista, o grande time a ser batido até o momento, começou o maior campeonato, se recuperou ao longo do campeonato, é uma história interessante. Tem a história do Atibaia, também, que mesmo sem jogar em Atibaia, está fazendo uma campanha que vale registro, né? É um dos favoritos, sim, ao acesso ao Atibaia, ao lado da Santista. Na minha opinião, os dois melhores times aí entre os oito classificados. E tem a zona do desesperados, que é muito triste, né? Times tradicionalíssimos caindo. Infelizmente, o futebol do interior, os times tradicionais, estão indo cada vez mais para o buraco, né? É uma pena ver Rio Branco de Americana, o Mogi Mirim, o União Agrícola Barbaresa e o Hermatonense, né? O Marília, cara, nossa! Times sensacionais aí, de muita história no nosso interior, caindo aí para a última divisão. Que já tem outros, né? Já tem 15 de Jaú, já tem Comercial, já tem Paulista de Jundiaí, já tem Jabaquara, já tem times históricos aí jogando a última divisão. E cada vez mais aumenta a quantidade de times grandes na última divisão, o que é muito triste, né? Infelizmente, o futebol do interior está morrendo. Cada vez mais tradição, camisa e história, cada vez mais está contando menos, né? O que vale mesmo é boa administração, boa gestão, ter dinheiro em caixa, né? Um bom marketing. O futebol hoje em dia está premiando os bons administradores, não tradição, história, camisa e tudo mais, né? Embora, até discuti ontem no Facebook com alguns amigos aí, debatemos o assunto a respeito de como a federação poderia ajudar esses times. Eu acho que sim, é uma parcela pequena, mas sim, a federação tem culpa do repartimento desses times, né? Óbvio, 98, 99% de culpa é da administração dos clubes, óbvio. É da péssima gestão, o que fizeram no Mojimirim é criminoso, é de que todo mundo preso com o que fizeram no Mojimirim. A administração da Barbalense também, aí o goleiro não aparecer para jogar e colocar um jogador, um volante de 40 anos no gol, né? E acusação de manipulação de resultados, o que também estão fazendo com a Barbalense é lamentável. O rebaixamento sim é culpa das administrações dos clubes, dos presidentes dos clubes, mas a federação podia sim ajudar. A federação lucra muito e ajuda muito pouco. Porque os times grandes, Corinthians, Palmeiras, Santos, São Paulo, Ponte Preta, esses times que estão bem estabelecidos, os times de primeira divisão, não precisam de dinheiro, né? Para quem dá uma cota de milhões e milhões para o Corinthians, o Corinthians não precisa de dinheiro. O Corinthians tem um bom patrocínio, tem um bom estádio, recebe renda, tem renda, tem dinheiro de televisão. Então, comparar o Corinthians com o Mojimirim, com o Rio Branco, com o Mauáense, são esses que precisam de dinheiro realmente. Óbvio, não estou dizendo aqui que ter que dar o de 20 milhões que dão o Corinthians, dá para o Rio Branco de Americana, lógico que não. Mas a cota poderia aumentar, né? A federação poderia correr atrás de patrocínios para os times, patrocinar o campeonato. O campeonato é patrocinado pela Itaipava e a Itaipava não dá um real para os clubes. O dinheiro da Itaipava vai todo para a federação. A federação poderia conseguir patrocínios, o patrocínio de uma rede hoteleira, por exemplo, para hospedar os clubes, patrocínio de empresas de ônibus para bancar o deslocamento dos clubes. A federação poderia bancar a taxa de arbitragem. A federação poderia ajudar os clubes de muitas formas. A federação tem que incentivar o futebol do estado, né? E não é isso que a nossa querida federação paulista está fazendo. A federação paulista só está matando os clubes, aumentando aí, colocando seis clubes para ser rebaixados na Série 3, o que é um crime. É lamentável. Bom, desabafo feito. Vamos para os resultados da última rodada da Série 3. Tivemos jogos aí interessantes. Resultados, né? Não digo surpreendentes, mas foram jogos interessantes. Tivemos aquele que pode ter sido o último jogo do Mogi Mirim. Porque a situação lá, a gente viu as reportagens aí, aliás, parabéns para a ESPN, pela reportagem que fez, explicando toda a situação do Mogi Mirim, entrevistando o presidente, entrevistando aqueles que denunciam a atual administração. O jornalismo muito bem feito por parte da ESPN Brasil. E tivemos aquele que pode ter sido o último jogo do Mogi Mirim. Eu acredito que Série D e segunda hora do ano que vem o Mogi Mirim não apareça, não. Porque a situação é muito crítica. Deve quase 30 milhões de reais o Mogi Mirim, né? E o Mogi Mirim se despediu da Série 3, tomando de 5 a 1 do Desportivo Brasil. Mogi Mirim, lanterna disparada da Série 3. No começo do campeonato a gente já cantava essa bola, né? O Rio Preto venceu o São Bernardo por 3 a 2. Os dois morreram abraçados, estão eliminados. O Rio Branco de Americana fez bem a lição de casa, venceu o Grêmio Osasco por 2 a 0. Mas não adiantou nada, né? Os outros resultados, o Olímpia venceu, o Monte Azul, se não me engano, também brigava contra o rebaixamento, acabou vencendo. E o Rio Branco de Americana foi rebaixado. Em Santa Bárbara do Oeste, o Neon Barbarense 0, Marília 0. Era o que deve ter sido, nossa, deve ter sido um jogo muito ruim. Deve ter sido de doer o olho. Imagina você em casa, o goleiro do Neon Barbarense não apareceu para jogar. Simplesmente não apareceu, ninguém sabe onde ele está. Qual foi a solução? Colocar um volante reserva para substituir o goleiro. E nem assim o Marília conseguiu fazer gol. Mesmo tendo um jogador que não é na posição, o Marília conseguiu fazer gol. Imagina como é esse time do Marília, né? Merecidamente com o Machado, né? Convenhamos. Se não consegue fazer gol num time sem goleiro, pelo amor de Deus. O Tabo da Serra venceu o Noroeste 2x0. Fez a lição de casa, mas não adiantou nada. Porque, por causa dos outros resultados, o Tabo ficou de fora na décima colocação. O 0x0 entre o Velo Clube e o São Carlos acabou classificando os dois. Rolou aí um joguinho de compadre, né? Temos que ser sinceros. Capivariano 4, matou nesse zero. Capivariano classificado, matou nesse rebaixado. O Barretos perdeu em casa para a Portuguesa Santista 1x0. Mesmo assim se classificou. O Olímpia escapou do rebaixamento vencendo o Atibaia por 2x0. E o Monte Azul escapou do rebaixamento vencendo o Mantiqueira por 1x0. Ok? São esses os resultados da última rodada da CR3. Resultados aí expressivos. Que influenciaram muito aí na classificação final do campeonato. Vamos passar então a classificação final da primeira fase. Ok? Os outros primeiros se classificam para as quartas de final. Deixa bem claro o regulamento. E os seis últimos foram rebaixados aí para a última divisão. Para a nossa querida segunda onda. Então passando a classificação. Vocês estão vendo aí na tela. A Portuguesa Santista terminou líder com 44 pontos. O Capivariano foi o segundo colocado com 40. O Atibaia também com 40 pontos. Mas na diferença do saldo de gols terminou em terceiro. O Desportivo Brasil é o quarto com 36. O Barretos terminou na 5ª colocação com 33 pontos. Noroeste de Bauru 31 pontos. O Veloclube da 7ª colocação com 29 pontos. E o São Carlos, o último classificado, com 29 pontos. Chegaram perto o Rio Preto com 28 pontos. Foi o 9º colocado. O Taboão da Serra, o Cátis com 27 pontos. O 10º lugar. Mais uma vez o Taboão aí investindo nos medalhões e não dando certo. Está na hora do pessoal de Taboão acordar para a vida e perceber que esse investimento em medalhões não dá certo não. O São Bernardo. Parabéns para o São Bernardo pela campanha. Muita gente apontava o São Bernardo aí como um eventual rebaixado. Se manteve na Série A3. Espero que ano que vem faça uma campanha melhor. 26 pontos para o Campo Pastor. O Monte Azul, 25 pontos. 15º colocado. O Grêmio Osasco, 24 pontos. 13º. E o Olímpia, que se salvou aí. Sendo na última rodada, 22 pontos. E aí temos os últimos seis colocados que foram rebaixados para a Segundona. O Rio Branco de Americana com 20 pontos. Que pena o Rio Branco, cara. Adoro o Rio Branco de Americana. Parece uma pena ver o Rio Branco na Segundona. O Marília com 20 pontos também. 16º colocado. O União Barbarense, 17 pontos. 17º colocado. O Mantiqueira, atual campeão da Segundona, bateu e voltou. 12 pontos apenas na 18ª colocação. A Matonense retornando aí para a Segundona. Com 11 pontos na penúltima colocação. E o, como já se era esperado, né. Mugibirim. Lanterna do campeonato. Com 7 pontos apenas no campeonato. 20º lugar para o Sapão. Triste ver tantos times tradicionais aí, né. Se a gente pegar nos últimos 20 anos aí, Rio Branco, Marília, União Barbarense, Mugibirim e Batonense estiveram na Série A1. Para você ver como é a gangorra aí. Nos últimos 20 anos, todos estiveram na Série A1. São do Mantiqueira, né. Que o primeiro acesso deles foi esse ano. Foi o ano passado com o título da Segundona. Bateu e voltou o Mantiqueira. Mas todos os outros são times tradicionalíssimos. Que já estiveram na primeira divisão. Barbarense já foi campeão brasileiro. Marília já jogou Série B de campeonato brasileiro, né. Mugibirim e tal desse fórum. Carrocel Caipira. Times de muita história. E cada vez mais a Segundona vai... Times maiores vão cair para a Segundona, né. Já tem o Comercial. Já tem o Paulista de Jundiaí, como eu disse. Tantos outros. A Japaquara, que é fundador da Federação. Então, times de histórias 15 de Jaú, Francaira. Tanto time de tanta história. E tanta tradição jogando aí a Segundona, né. Como ficou as quartas de final? A Federação ainda não divulgou as datas. Que serão jogos provavelmente nos dois próximos finais de semana, né. Ida e volta. É o que eu espero. Mas isso deve sair amanhã. A Federação deve se reunir amanhã com os oito representantes. Para definir os horários e dias dos jogos das quartas de final. Mas já temos os confrontos, né. A Santista encara o São Carlos, o primeiro colocado contra o oitavo. O Capivariano encara o Veloclube, o segundo contra o sétimo. Atibaia e Noroeste, o terceiro colocado contra o sexto. E é o confronto mais difícil, mais equilibrado. E o Desportivo Brasil encarando o Barretos, o quarto colocado contra o quinto colocado. Minhas apostas? Já vou deixar aqui bem claro. E quero também as apostas dos amigos aí nas redes sociais da UTV e da FATV. Portuguesa e Santista em São Carlos, Santista na cabeça. Para mim a Santista passa. Capivariano e Veloclube, para mim dá Capivariano. Atibaia e Noroeste. É muito difícil esse jogo. É muito difícil. O Noroeste tem um público ótimo. Ao contrário do Atibaia. Jogar no Alfredo de Castilho. O Alfredo de Castilho está sempre lotado lá em Baulu. A posse do Noroeste nesse confronto. Apesar de eu achar o time do Atibaia muito bom. Já acabei de falar há pouco aqui que junto com a Portuguesa e o Santista, para mim, é o melhor time dos oito. Mas eu acho que da Noroeste, por conta desse lance de público. O Noroeste vai jogar em casa com o estádio lotado. O Atibaia vai jogar em... Nem Atibaia vai jogar em um estádio que vai ter que 20 pessoas. E isso pesa. Apesar de tudo, pesa. E no confronto entre Desportivo Brasil e Barretos, eu acho que da Desportivo Brasil serão esses, para mim, os semifinalistas da Série A3. Santista, Capivariano, Desportivo Brasil e Noroeste. Aí, depois, para brincar pelo acesso, a gente fala mais para frente. Está certo? Última rodada da Série A3, ao contrário da Série A2, que não me empolgou muito, a Série A3 está bem legal. E promete muito ainda, hein? Olho nesse mata-mata da Série A3, que teremos muitas emoções, está certo?